Ae caralho galera, a gente tá aqui pra discutir, eu e meu irmão, sobre Dota e League of Legends Bom, vocês sabem que eu sou platina no LoL e meu irmão tem mais de mil horas no Dota E a gente vai aqui discutir qual que é o melhor, o melhor entre aspas né, mais ou menos Hum, bom, vamos lá Primeiro eu vou falar o que eu gosto no Dota e o que eu acho que não tem no LoL, o que tem no Dota Coisa que eu acho maneiro no Dota, é que no Dota tudo é sempre muito mais forte do que no LoL Eu já falei isso pro meu irmão, exemplo No Dota tem nego que fica invisível pra sempre, que é o Rikimaru E isso não tem tipo, nenhuma limitação, ele pode ficar invisível pra sempre se ninguém tiver a porra da gema né Meio apelativo mesmo É, e tem, hum, esse tipo de coisa que eu acho maneiro, lá tudo é muito mais forte Exemplo, o Phantom Lancer, que ele cria um milhão de ilusão e no Chaco, e no Chaco não Não, agora é limitado as ilusões Limitado? É, são sete, né Sete, são sete mais ele Ah, tipo, tem um milhão, você pode ir lá e é tudo muito mais forte Exemplo, no LoL você nunca poderia ter isso Tem um Chaco que ele cria uma ilusão, tá ligado, no máximo Ah, uma coisa que eu gosto no LoL e que não tem no Dota, que eu acho que faz muita diferença pra mim jogar LoL É o AP, no Dota as skills são sempre limitadas Se a skill tira 300 de dano, ela vai continuar tirando 300 de dano no early e no late, né A parada ruim do Dota é que tu não, se tu é marro, porra, não tem como Você vai ser bom no early game, mas vai ser ruim no late game Não, tem uns itens maneiros, o Pomodinhas, o Dag, eu, os que conselho te deixar Mas isso é utilidade, te deixa versátil no jogo, mas tu nunca vai dar dano pra caralho no Dota É, tipo, no LoL vocês não bolam, tá ligado No começo, se você começa com um caçadinho forte, no final do jogo esse caçadinho vai ter mortal, tá ligado Porque o dano dele vai sempre aumentando, porque ele vai fazendo mais AP e aumenta o dano da habilidade É, tem uns AP no LoL que são meio roubados mesmo Ah, uma coisa que eu também não gosto no Dota e que muita gente não gosta, não joga Dota por causa disso Isso é o gráfico, eu acho o gráfico de Dota muito complicado, muito detalhado Isso faz com que muitos computadores não possam rodar, o LoL é muito mais simples E além disso é meio... e combinamos, o Dota é muito mais difícil que o LoL, cara O Dota é pra jogador muito mais... Eu acho que o Dota, tu tem que... Eu já jorei, LoL, eu acho que o Dota, tu tem que prestar muita atenção Porque no Dota, no level 1, tu morre com 3 tapa da torre Se tu piscar o olho, tu morre, mano No LoL você ainda tem flash, você ainda tem uma porrada de bagulho que você ainda consegue escapar É, mas você pensa assim, eu tenho flash, mas o inimigo também tem flash Cara, é muito versátil, cara, é muito versátil Sei lá, eu acho que o Dota, tu morre muito mais fácil se tu demora Pô, o Dota eu acho maneiro que, tipo, os heroes são muito diferentes E no Dota você não tem limitação, porque é meio que todo mundo muito forte Não, mas o LoL, tu consegue fazer o que tu quiser pro teu herói Por exemplo, tu pode pegar o Chaco, por exemplo Tu pode fazer de AP e tu pode fazer o que tu quiser Você pode fazer ele AP e AD É, dependendo da tua build, agora, por exemplo, se eu pegar um Pug, não Um ACM no Dota, ele já tem a histórica dos itens dele E você não pode mudar, você não pode fazer outra coisa Ele vai ser o que ele é Não tem, dependendo do jogo, tu faz outro tipo de item Não tem isso, parceiro O herói é o que ele é No LoL é mais maneiro, porque tu consegue... É, no LoL tem vários tipos diferentes É, por causa das partidas, do herói e dos inimigos Tu consegue fazer o que tu quiser, tu consegue balancear o teu herói Eu acho que também no Dota não tem muito hero suporte Eu tava conversando com um amigo meu na minha escola, que ele também joga Dota Ele falou que tem, tipo os heroes magos que dão muito dano em ataque normal de magia Eles não tem... eles são os suportes, entendeu? Tipo aquela de fogo, a Lina Então, tem Lina suporte, não tem? Tem, Lina pode ser suporte, pode ser... Então, no LoL não tem muito isso Você não usa, por exemplo, um caçadinho suporte Você não usa uma saindo suporte Que são os heroes de heavy dano AP Você usa o hero realmente feito pra suporte É isso, por exemplo Tu falou da Lina, Lina é interessante Porque ela pode ser suporte Mas, dependendo do teu espírito, tu pode fazer ela tipo um solo mid E fazer ela um middle carry Ela pode carregar até os 25, 30 minutos de jogo Ela pode dar mais dano do que qualquer outro carry E ganhar um jogo É, eu acho que no... Você equilibra muito no Dota Botando muito AP Não AP Botando muito hero de magia no early game E, enquanto isso, o carry vai feedando pra ele carregar no late game É Meio que o mago... Tá farmando, tá farmando, tá farmando E depois ele aparece com todos os itens do mundo e ganha o jogo, cara Então, isso é meio chato Porque no final do game Só quem vai fazer muita coisa Vai ser o carry E o AP, o mago, aliás Só vai ter as skills de utilidade Meio que está... Porque, tipo, no late game O mago não vai fazer nada contra um carry Tipo um Magina, tá ligado? Não vai fazer nada, nada, nada Não tem como Não tem como O máximo que ele pode fazer é os itens pra atrapalhar o Magina matar o teu time É, então De meio que utilidade E também pode fazer aquele item que dá um raio vermelho Que eu esqueci o nome O Dagoom É, o Dagoom que dá muito dano Por exemplo, o Magina é cheio de passiva monstruosa Não tem como O mago nunca vai matar um Magina assim Só se tiver muito estudado mesmo Muito estudado O Magina, ele é muito tanque O nome dele já diz Ele é anti-mage Ele tem uma passiva que tira 50% do dano do mago Ainda pode fazer um Pepper Um Pipe Que ainda dá mais 35% É, e os itens no Dota também são muito complexos Muito mais complexos E tem muito mais item utilizável do que no LoL Tem aquele que tu fica gigante Fica imune a magia BKB Tem aquele que tu é meio que teleportada pra frente A Daguia E tem um post-staff também É, com o post-staff eu andar E tu puxa o cara também É muito roubado isso Tu tiver Eu já vi aquele Bloodseek Que a ult o cara não pode andar O Uta e depois empurra o cara em mapa É, é isso Eu vi esse combo Eu achei muito roubado Ah, eu também tava conversando com um amigo Que tem um combo Não tem aquele suporte O Link, o Imp Que é uma bolinha de esfera Whisper É, o Whisper Que ele Que o Pudja puxa o cara e o Whisper teleporta E o cara vai pra frente Nossa, eu já fiz esse combo Esse combo é muito interessante Que tu linka o Pudja Com a tua magia do Whisper E o ult do Whisper Tu pode se teletransportar Com qualquer mapa Com qualquer parte do mapa Se tu tiver linkado Tu leva o maluco junto É, é tipo A galera do meu canal Tudo de LoL É tipo o Bleachcrank Ele meio que É meio que o Bleachcrank Com uma magia de teleporte Ele puxa o cara E se teleporta pra base Ele leva o cara pra fonte Tá ligado E tu dá um Hulk Que é o Hulk infinito Porque tu Hulk o cara E na mesma hora Tu tá sendo teletransportado E o cara já cai Tomando porrada da fonte Dá pra ver isso mesmo Como o Dota Os heroes do Dota São muito mais fortes do LoL Pelo Hulk O Hulk do Pudja É muito, mas muito mais Maior do que o do Bleachcrank É muito mais longo É um cai 200 de rende Eu acho No Dota O do Bleach Eu acho que é 600 ou 700 É, é 600 ou 700 É, e fora que o Hulk Tipo no nível 7 Tu já tá dando 400 de dano É, e tu Hulk o cara da Fog Tá ligado O cara não vê nada Quando ele vê ele já tá sendo comido Já tá dando 400 de dano E o 400 de dano Você no level 7 É mais da metade da tua vida Parceiro Se você é um mago Você morre instantaneamente Ah, isso também No Dota Todo mundo tem pouca vida Tipo Nego nível alto Nego tem mil de vida Tá ligado No LoL Você vai subindo E vai aumentando muito Sua vida Por isso eu falei Que no Dota Você morre muito fácil Fora que tem também No LoL Tu não lembra Um negócio que tu seleciona Pra ganhar vida Pra ganhar não sei o que No teu herói Como é teu nome daqui? No LoL? É Pra ganhar vida? É Tu faz várias builds diferentes Tu faz várias árvores Eu vi no teu chart Tu tem uma porrada de árvores diferentes Tu usa pra cada herói diferente Ah, talentos? É, esses talentos Tem talento e runa também É, então Essas runas Essas runas tu consegue Botar vida Pra ser uma resistência É, runas você põe vida Aí você Não conta com isso não Você põe no seu herói Eu acho isso legal Porque aí você vai ser muito versátil Exemplo O meu chaco Não vai ser igual ao seu chaco Entendeu? Fica lá Porque aí eu mudo as runas E mudo os talentos Eu passo do jeito que eu quiser Uma parada maneira que tem no LoL Que não tem no Dota É isso Pode ter o mesmo herói em cada time Por exemplo Pode ter dois chaco na partida Não, é em partida ranqueada Só em partida normal Ah, em ranqueada não pode não? Não Ranqueada tem meio que um kill Que você bane os heroes inimigos Você bane três heroes inimigos E três dos seus heroes são banidos E você escolhe vendo um hero do outro Entendeu? É como se fosse o CM do Dota É partida de campeonato Jogada por CM assim Tem ban também? Tem É, então é isso Tu bane três heróis E pi pra cinco Cada time Bom galera É isso aí Já tem quase dez minutos de vídeo Escreve aí nos comentários A sua opinião O que você acha Mais coisas Sobre Dota Sobre LoL Compara aí Que a gente vai ver tudo nos comentários E deixa aí o seu gostei E o seu favorito Pra ajudar a gente Quer falar alguma coisa? Pede pro chart E deixar na raiz partida Tomar o bem melhor que ele Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau Obrigado.